O Jorei, que nos torna mais fortes. Agricultura natural, que faz com que nosso planeta e os seres humanos sejam saudáveis. Os alimentos naturais, que fazem bem para a nossa saúde, são deliciosos. Os solos sagrados e os museus de belas artes, com suas obras, que nos deixam tão felizes, todos estes são tesouros que Misho Sama levou vários anos para reunir e concedeu a nós. Quero fazer todos felizes. Este é o maior desejo de Misho Sama. Misho Sama nasceu em 23 de dezembro de 1882, no bairro de Asakusa, em Tóquio. Misho Sama nasceu em 23 de dezembro de 1882, no bairro de Asakusa, em Tóquio. Misho Sama nasceu em 23 de dezembro de 1882, no bairro de Asakusa, em Tóquio. Oh, é o menino! Recebeu o nome de Mokit. Possuía um físico fraco e adoecia com frequência. O pai, que saborou, adorava o belo e era bastante afetuoso. Sua mãe, Tori, era dócil e trabalhadeira. Shizo e Taquediro eram os irmãos mais velhos. Ele era, portanto, o caçula da família Okada. Este era o último, não é? Sim! Seu pai possuía uma loja de utensílios usados e era muito pobre. Precisava trabalhar todas as noites. Por eu ser um pouco fraco, nem posso ajudar meu pai na loja à noite. Será que não há alguma forma de apoiar meus pais dando conforto a eles? Já sei, como os dois vão deitar bem tarde, vou deixá-los dormir por mais um tempo. Vou adiantar as coisas. Ué, o que está acontecendo? Quem será que está preparando o arroz? O que houve? Há tantas coisas para fazer de manhã. Não é nada fácil para os meus pais. Obrigado por ter se preocupado com a gente. Obrigado. Por causa do seu físico, não precisa se esforçar tanto assim. Se você vai acordar mais cedo, eu como irmão mais velho, também vou fazer o mesmo e ajudar na limpeza. Mas claro que não. Você está trabalhando, não está? Então deixe os preparativos de manhã comigo. De manhã me sinto mais forte. E quando faço esses preparativos, fico refigorado. Se você está dizendo isso, vamos deixar fazê-lo por um tempo. Isso mesmo. Como sua saúde era fraca, ao invés de correr e brincar, Misho Sama costumava ficar lendo ou desenhando. Sua mãe me disse que você queria falar comigo. É verdade. Papai, por favor, deixe-me ir para a escola de belas artes. Eu quero ser pintor. Então, sua mãe também já havia comentado comigo que você iria me dizer isso. Vamos lhe dar todo o apoio. Por isso, dê o seu melhor. O senhor permite mesmo? Muito obrigado. Que bom. Na primavera de 1896, Misho Sama, aos 13 anos, formou-se com excelente aproveitamento na escola primária Saku Sá. No outono do ano seguinte, dedicou-se ao sonho de se tornar pintor e foi admitido no curso preparatório da Escola de Belas Artes de Tóquio. Cheio de esperança, não conseguia conter a alegria de poder pintar. Porém, alguns meses depois, contraiu uma grave doença nos olhos. Você tem uma doença maligna em sua vista. Como assim? Vou ter dificuldades para enxergar. Bem, é possível que isso aconteça. Seria bom não usar muito os olhos. É uma doença maligna na vista. Meu sonho de ser pintor acabou. Misho Sama, que começara a trilhar o caminho para se tornar pintor, foi obrigada a desistir. Mas não foi só essa dificuldade que ele enfrentou. Contraiu várias doenças, uma após a outra. Tuberculose, hemorroidas, dor de estômago, reumatismo, catarro intestinal, periodontite, problemas nas válvulas cardíacas, entre outras. Conseguiu superar essas doenças com a adoção de uma dieta vegetariana, entre outras medidas. Com isso, surge um sentimento altruísta em relação ao sofrimento das pessoas, o que se tornou a força propulsora que gerou o jorei e a agricultura natural. Quando Misho Sama estava com 22 anos, seu pai faleceu. Procurou ser sempre honesto e íntegro, como ele lhe ensinara. Mais tarde, abre uma loja de miudezas chamada Curindo. Depois, loja Okada, comércio atacadiça de adornos feitos com cascos de tataruga e metal. Assim, seus negócios prosperaram. Hã? O quê? Kyo? O que aconteceu? Você não tinha voltado para a sua família em Chiba por causa da doença? Me desculpa! Me desculpa! Me desculpa! Kyo de fato havia voltado para a família em Chiba. Sua doença piorou, foi diagnosticada com uma grave tuberculose. No entanto, foi vista como um estouro para a família que era muito pobre. Mandaram-na voltar a trabalhar e assim ela fez, pedindo ajuda, chorando. Que história terrível! Desculpe, patrão. Nem que seja um cantinho da despensa, por favor, me deixe ficar aqui. Vou me esforçar o máximo no trabalho. Não! É um absurdo trabalhar no estado em que você está. Volte imediatamente para sua casa. Mas em casa? Vou lhe enviar sem falta a quantia necessária para seu sustento e para tratamento médico. O quê? Verdade? Sim, é verdade. Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Assim, ela retornou feliz para sua cidade natal. Com 24 anos, Mecho Sama se casou. Mas sua esposa, após dar à luz, ficou bastante enfraquecida e acabou falecendo. Ele ficou desesperado por ter perdido quem mais o apoiava. Só se recuperou após ter conhecido Yoshihota, que veio a se tornar a segunda líder espiritual. E assim, com 37 anos, Mecho Sama se casou com ela. A cerimônia matrimonial ocorreu no grande santuário Ribia. Mecho Sama cuidava muito bem de Nidai Sama e eles sempre saíam juntos. Naquela época, era raro um casal fazer isso. No entanto, este estilo de vida não perdurou por muito tempo. Na primavera de 1919, o banco do qual era cliente faliu. E em março do ano seguinte, sua empresa, que já passava por dificuldades, sofreu um duro golpe com a crise econômica que abalou o mundo. Mecho Sama, que até então não acreditava em Deus e naquilo que é invisível, foi tragado por esses infortúnios e percebeu o quanto a força humana é efêmera. Começou a buscar o caminho da salvação, conhecendo diversas religiões. Todos os dias, pensava profundamente em como se libertar daquela infelicidade. Está na hora de corrigir o mundo. Nos remédios também há veneno. Como Mecho Sama tivera a experiência de se curar de uma tuberculose por meio de dieta vegetariana, unindo essa experiência ao seu forte sentimento de justiça, sentiu-se tocado pelas ideias de reformar o mundo e pensou em fundar um jornal para combater os males sociais. Ele se identificou com os ensinamentos da religião ou muto. Passou a buscar essa original obra de salvação que se dá por meio da atuação do Espírito Divino e que visa a felicidade de todas as pessoas. Mais tarde, isto deu origem ao Jorei. Ele se empenhou na cura de muitas pessoas, entre as quais conhecidos, funcionários, além, é claro, dos familiares. Era uma maravilhosa força de salvação. E as curas milagrosas ocorriam uma após a outra. Pacientes desenganados ou com graves enfermidades eram salvos, sucessivamente. Sua reputação foi se espalhando e muitas pessoas vinham visitá-lo. Hum, nossa, parece que meu apetite voltou. Oba, vou até comer um prato de macarrão hoje. O dia-a-dia de Micho Sama era uma sequência de milagres. Quanto mais ele duvidava desses acontecimentos, mais eles ocorriam, acabando com as incertezas. Em meio a tantos milagres com joreias e experiências misteriosas, Micho Sama passou a sentir, de fato, a existência do mundo invisível. Prepare papel e caneta. Está bem. No final de dezembro de 1926, Micho Sama recebeu uma revelação divina. De repente, as palavras começaram a fluir ininterruptamente, alheias à sua vontade. Seu conteúdo abrangia desde os tempos primitivos, a começar pela formação do Japão até o futuro. Ao mesmo tempo, foram esclarecidos o passado, o presente e o futuro do próprio Micho Sama. Ele deixou a loja ao cada, aos cuidados de seu gerente e passou a se dedicar apenas ao caminho da fé. Em 15 de junho de 1931, Micho Sama, com Nidai Sama e um grupo de servidores, escalou o Monte Nokogiri, na província de Tiba. A comitiva liderada pelo fundador entoou em voz alta a oração Amados Norito, em direção ao sol nascente. Algo misterioso ocorreu. No topo daquele monte, Micho Sama sentiu que iniciara a transição da noite para o dia no mundo espiritual. Ou seja, o mundo invisível sairia da escuridão da noite para a claridade do dia. Em outras palavras, ele recebeu a revelação divina de que o mundo passaria por uma grande transição, tornando-se o mundo do bem no qual as pessoas altruístas serão felizes. No início da obra divina, o próprio Micho Sama ia às casas das pessoas que sofriam com doenças para lhes ministrar Jorê. Seu resfriado pode piorar. Não seria melhor o senhor ir descansar por hoje? Não. Há pessoas muito mais doentes do que eu esperando por mim. Mesmo que estivesse bastante gripado, ao saber que havia enfermos à sua espera, não conseguia conter-se. Ainda que fosse uma madrugada fria, saía para ministrar Jorê. Meu resfriado ainda não passou. Como sofro indo para lá e para cá nas noites de frio? Realmente, há muitas pessoas doentes. Quero ajudar a todos. Como passou por várias doenças, tinha o desejo de curar todas as pessoas que também sofriam. Em 1934, abriu a clínica de tratamento Odindô, na região de Tóquio. Dessa forma, ele poderia salvar por meio do Jorê aqueles que sofriam com graves doenças. Os milagres ficaram conhecidos e formavam-se longas filas de pessoas que queriam recebê-lo. Mishu Sama foi aprofundando suas pesquisas sobre o mundo espiritual e adquirindo mais confiança no Jorê. Em 1º de janeiro de 1935, na sede provisória do bairro Kodi, próximo ao Palácio Imperial, ele instituiu a Dainipon Kanonkai, com o objetivo de fazer ainda mais pessoas felizes. Este foi o início da Igreja Messiânica Mundial. Inicialmente, somente Mishu Sama e alguns poucos discípulos podiam ministrar o Jorê. Logo depois, para que o maior número possível de pessoas pudessem igualmente ministrá-lo, ele passou a confeccionar os orhikari e a otorgá-los aos fiéis. Quando Mishu Sama ministrava Jorê, ocorriam muitos milagres. Mishu Sama precisa ministrar Jorê nela, por favor. Ela pode morrer a qualquer momento. Sim. Por favor, você precisa vir comigo. Mishu Sama. Hã? Oh. Mishu Sama. Terminei. Se demorasse mais um pouco, teria sido tarde demais. Eu nem sei como agradecer o Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. A partir de agora, basta você ajudar as pessoas que estão sofrendo. Quando sua filha crescer, ensine a ela que, para ser feliz, é preciso conduzir pessoas à felicidade. Assim, cresceu em todo o Japão o número de pessoas que, ministrando e recebendo Jorê acreditavam que, se fizessem os outros felizes, também se tornariam felizes. As pessoas que sofriam, não foi possível cultivar os produtos agrícolas, e muitos agricultores não tinham o que comer, e muito menos arroz para vender. Muitos deles ficaram endividados, e a situação era terrível. Não há um dia sequer que os jornais não publiquem artigos sobre a devastação das terras agrícolas. Meishu Sama pensou seriamente em como fazer para salvar os agricultores. Nessa época, como uma revelação de Deus, teve uma ideia. Ele pensou em aplicar o princípio do Jorê à agricultura. Da mesma forma que o ser humano, os produtos agrícolas também são formados pela união de espírito, sentimento e matéria. Assim, se a pessoa deixar de utilizar agrotóxicos e fertilizantes químicos, der amor à terra e obedecer à providência natural, o solo pode manifestar sua grandiosa força original ao máximo. Meishu Sama chamou este método de agricultura natural. Ao experimentá-lo, é possível colher maravilhosas hortaliças. Hum! Muito gostoso! Meishu Sama tinha a convicção de que, com a difusão da agricultura natural, o problema alimentar do Japão e de todo o mundo seria resolvido. Em dezembro de 1941, o Japão entrou na Guerra do Pacífico. Pouco a pouco, o país foi sendo cercado. E após três anos, os bombardeios a diversas cidades japonesas eram bastante intensos. Em 1945, a Longa Guerra terminou e as atividades religiosas que estavam sendo cerceadas passaram a ser realizadas livremente. Meishu Sama diz que o paraíso terrestre é um mundo ideal sem doença, pobreza e conflito. É um mundo no qual as pessoas irão agir de acordo com a verdade, dedicar-se às boas ações e deleitar-se com a arte. Neste sentido, ele objetivou a construção dos solos sagrados, modelos deste paraíso terrestre em Hakone e Atame. Ao adquirir um terreno em Gora, na cidade de Hakone, província de Kanagawa, sua primeira providência foi aplanar seu centro e erigir o Kansantei, Casa de Contemplação da Montanha. Depois, foram feitos sucessivamente o Nicodem, Palácio da Luz do Sol, um original Jardim de Musgos e o Museu de Artes de Hakone. Por outro lado, a construção do solo sagrado de Atame, na província de Shizuoka, começou em 1946 e avançou rapidamente graças à dedicação dos membros de todo o Japão. Foi uma obra de larga escala, escavação de montanhas, aterro de vales e construção de ruas e altos muros, além da preparação do local, da construção e dos jardins. Mesmo bastante atarefado, Meishu Sama ia quase todos os dias visitar a construção, incentivando os membros com suas palavras e orientações precisas e cordiais. Sob as instruções de Meishu Sama de fazer com que a colina das azaleias parecesse redonda de qualquer ângulo, a obra continuava dia após dia. A forma está praticamente pronta. Se plantarmos várias mudas de azaleias, não tem como Meishu Sama pedir para tirarmos, não é mesmo? É! No dia seguinte, foram plantados 300 pés de azaleia. Este formato não está bom. Façam o transplante das azaleias para outro local e comecem tudo de novo! O tom que Meishu Sama utilizava, não permitindo concessões, demonstrava sua firme convicção. Ah, agora está bom! Ficou muito bom mesmo! Muito obrigado! Para preparar essa colina, todos se preocuparam com o tempo e o dinheiro despendidos. Mas esta não é a questão. O que eu quero é elaborar algo realmente belo, que possa deleitar a todos. É só nisso que penso. Ao ouvir essa orientação, os membros ficaram contagiados pela determinação de Meishu Sama e passaram a se empenhar ainda mais com toda a sinceridade. Em junho de 1954, Meishu Sama passou por uma divina e misteriosa mudança. E no dia 15 de junho daquele ano, foi celebrada a cerimônia provisória da vinda do Messias. E no dia 11 de dezembro do mesmo ano, foi concluído o Palácio de Cristal. Meishu Sama, cumprindo a vontade divina, acendeu aos céus no dia 10 de fevereiro de 1955, em meio ao perfume das ameixeiras brancas. Enquanto vivo, Meishu Sama afirmara que mesmo após sua partida para o mundo divino, ele continuaria irradiando sua luz com intensidade ainda maior. Realmente, seguindo suas palavras, ainda hoje muitas e muitas pessoas são salvas por meio da sua luz. E ainda foram concluídos o Santuário da Divina Luz, o Museu de Belas Artes MOA e a construção do solo sagrado de Kyoto também está avançando. Além disso, os membros do exterior construíram os solos sagrados do Brasil e da Tailândia, tomando como referência os protótipos do Japão. Em Angola, há grande expectativa quanto à construção do solo sagrado. A agricultura natural também está sendo divulgada em todo o mundo. Na África, por exemplo, que sofre com a questão alimentar, será inaugurada uma faculdade que formará líderes da agricultura natural. Lá, há igualmente muito empenho na difusão da horta caseira. São atividades de salvação que tiram as pessoas da fome e se desenvolvem de maneira dinâmica. Hoje, a luz de salvação de Meishu Sama se estende a mais de 90 países. Para conduzir as pessoas à felicidade, Meishu Sama nos ensinou três métodos. Administração do Jurei, que transmite o amor e a luz de Deus. Por meio da agricultura natural, os agricultores e todas as pessoas cultivando hortaliças e flores sentem a providência da natureza e a vontade divina. E não só o contato com a arte, mas também o cultivo de belos sentimentos, palavras e ações e a prática do amor altruísta. São estas as três formas. Hoje e sempre, Meishu Sama se encontra dentro de nós e nos concede sua força de salvação para que possamos conduzir à felicidade o maior número de pessoas. Seguindo seu exemplo, tornemos-nos pessoas úteis a Deus na concretização do paraíso terrestre. Seguindo seu deciso, meishu Sama nos ensinou três métodos. Obrigado.